Com suas próprias mãos brindou a dor de sua pele. Você é o abelho, né Senhor? Cada detalhe, um toque de amor aos olhos do Pai. Você é a obra fina que lhe planejou, com suas próprias mãos brindou a dor de sua pele. Os seus cabelos me desenhou, cada detalhe. Um toque de amor, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém vai ao você, não lhe jamais. O meu exalidade vai, perfeita aos olhos do Pai. Obrigado.